Namastê, tudo bem com você? Eu sempre super feliz de estar na sua companhia, uma honra. Você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Por favor, se inscreve no canal, o canal tá crescendo, porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário, é importante pra gente ter engajamento. Turma, vocês pediram muito, não sei se porquê, será que tá tendo alguma coisa na Netflix? Não sei. Vocês pediram muito o mapa da Carmen Miranda, nascida em 9 de fevereiro de 1909, às 15h37, em Portugal, em Marco de Canaveras, e morreu em Beverly Hills, em 5 de agosto de 55. Desculpem a voz, tô um pouco afônica, voltei de viagem, e acho que foi o ar-condicionado, então um pouquinho afônica, tá? Ela morreu de ataque cardíaco, compreensível. Vou explicar porquê. Carmen, signo de aquário, com ascendente em câncer, um pouco tímida, né? Incrivelmente distoante, perto do que ela passava, mas é verdade. Um ascendente, deixa eu me arrumar aqui na cadeira, ó. Ascendente em câncer, tímida no fundo, na verdade. Uma lua em libra, bonitona, né? Então ela tem, ó, sol na 8. Quem tem sol na 8? Ela é bruxa, ela é mística. Casa 8 é teatro, dança, música, shows, artes, espetáculos, cinema, direção, cenografia, né? Então a pessoa cria as músicas, cria as cenografias, danças, né? A lua na 4, uma organização mental. Mercúrio na 8, geralmente problemas de tireoide. Mercúrio na 8 também pode dar problema de bebida, tá? Vênus na 7, uma apaixonada pela vida. Marte na 6 também me dá cirurgias. Marte na 6, casa 6 em virgem sagitário. Será que ela operou alguma coisa? Acho que sim, talvez vesícula ou algum problema de quadril. Pode ser, né? Ou bem na região, ó, virgem sagitário na região do umbigo. Depois vocês confirmam pra mim. Virgem, bem acima do umbigo, pode ser, tá? Júpiter na 3, público infanto-juvenil ou a jovialidade. Eu tenho um Júpiter na 2. Júpiter na 2, 3, você vai ter uma carinha. Ó, Júpiter 2, 3, se você tem, você vai trabalhar com público infanto-juvenil ou temas infanto-juvenis. Por exemplo, o estudo sobre anjos, né? O Júpiter 2, 3 também vai te dar uma certa jovialidade, né? Ou, quer dizer, são tentativas de você com 60, 70, 80 anos, você ficar jovem. Então a Carmen expressava uma jovialidade. Saturno na 10, a professora, ela acabou sendo professora de todo mundo. Um Urano na 6, deixa eu ver. Urano na 6, hum, um sagitário na 6. O sagitário é uma pessoa que faz muita academia, educação física. Na verdade, ela usou muita anfetamina. As anfetaminas, um pouco antes dela morrer, na década de 50, né? 1955, 50, 60, 65, até 70, até mais um pouquinho, os médicos injetavam anfetamina como vitamina. Até o presidente Kennedy usava com a esposa. Carmen Miranda também usou. A Carmen era fumante, né? E ela morre por um ataque cardíaco, provavelmente em decorrência da anfetamina, do fumo e da vida enlouquecida que ela tinha. Na numerologia, em 9 de fevereiro de 1909, a gente tem 1920, que resulta no 12. Mas, no fundo, talvez uma pessoa muito angustiada. O 12 é a carta do enforcado, né? Cantora, bailarina, dançarina, luz brasileira. Ela era uma meio soprano. Na casa dos afetos, na casa 7, Ares. Não pude ver a biografia dela, mas acho que ela não parou com namorados e noivos e maridos, tá? Na casa de filhos, casa 5, ela tem um escorpião. Ó, casa 5, ela tem um escorpião. Quem tem escorpião na casa 5, pode ter dificuldades para ter filhos. Acho que ela não teve. Talvez se tentou, perdeu. Escorpião não tem um ferrão? Então, quem tem escorpião na 5, pode perder. Tentativas de ter filhos, pode perder. Ela pode ter tentado e ter perdido. Um Júpiter em virgem também é um aspecto, alguma coisa genética. A Carmen, se não tivesse um ataque cardíaco, provavelmente ia ter câncer, tá? Mas o mapa é incrível, né? Um sol na 8. Quem tem? Eu tenho sol na 8 também. O meu mapa, ele é todo na casa 8, né? Que é a média, uma bruxinha. É erros gozado, né? Ela tem sol em aquário, no grau 20. Quem tem aquário 20, é coração. Então, eu certamente, mais tarde, eu vou morrer do coração. Eu já tive um ataque cardíaco silencioso, quando a pessoa que cuidava das minhas finanças acabou levando... Na verdade, ela acabou pegando o meu salário, os meus bens, a minha casa, a carro levou tudo. E eu confiava nessa pessoa, acabou levando. Você fala, Mônica, mas você é astróloga, como é que você não viu? Foi um tempo que eu só cuidava dos meus livros. Durante 25 anos, eu só cuidava dos... E eu comentei com essa pessoa. Eu falei, você está matando a galinha dos ovos de ouro. Ele falou, você vale mais morta do que viva. Na verdade, a gente sabe. Na verdade, eu puxei a corda para ver até onde essa pessoa iria. E essa pessoa foi numa ganância. E eu sabia que eu ia me recuperar, e me recuperei. E a Carmen também tem alguns aspectos, assim. E quando eu tive esse infarto, quando foi um infarto silencioso, que eu nem percebi, continuei trabalhando, inclusive. E fazendo um exame há dois anos atrás, o médico falou, você é uma infartada. Eu falei, eu nem sabia. Aí ele falou, eu te recomendo que você faça exercícios físicos, senão sua vida pode ser encortada. Aí eu passei a fazer a minha bicicleta ergométrica, perdi 10 quilos, já foi para 12 quilos, que eu já perdi. Recomendo a vocês, que faz muito bem. E a Carmen tem o sol em aquário 20, que é coração. Quem tem aspectos em aquário no grau 20, ele fala de pressão alta. Pressão alta, minha pressão estava alterada, assim como ela. Devia ter pressão alta também. E o aquário no grau 20, ele fala da bomba cardiovascular, da parte elétrica, que envolve o coração, tá bom? Então é isso, esses aspectos do mapa natal dela. Vamos ver o ano dela, tá aqui, ó. O ano que ela morre em Beverly Hills. Ela estava com sol na casa 8, que é a casa da morte. Mercúrio na 8, morte. Ela estava falando de morte. Ela estava pressentindo a morte. Gozado que o ascendente dela está em câncer, num grau de demissão. Ela podia estar passando uma fase muito ruim, como atriz, bailarina, cantora. Ou ela gravava filmes. Provavelmente a Broadway, ou os... como é que fala? O cinema não estava querendo ela muito como atriz. Talvez em shows e espetáculos com Leona 2, sim. Talvez ela estivesse fazendo muitos espetáculos, né? Mas ela no cinema não estava bem, não. Talvez ela tenha morrido muito triste. Ela talvez tenha tentado com esse Virgem na 3. Pensou em uma tentativa de ter filho que também não conseguiu. Rodeado de amigos não sinceros, né? E ela morre com a lâmina do tarô número 22, que é o louco, fazendo a sua viagem final, tá? Ela reencarnaria? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Ela, se não reencarnou, pra mim ela já reencarnou. E pra mim é uma cantora brasileira reencarnada nela, tá? Ó, por exemplo, o Quirondela, ó que interessante o Quirondela, tá em aquário. Um aquário esgotado no grau zero, que é aquilo que eu falei, é a pressão arterial, né? É a pressão, é o coração esgotado. Na casa 6, por exemplo, ela tem um câncer aqui estranho, ela é preocupada com bens, com dinheiro, com processo. Ela devia estar muito atrapalhada financeiramente e essa pressão, essa preocupação financeira, levou ela a esse esgotamento. Ela foi, se eu não me engano, ela tinha feito um show ou foi um jantar. Ela subiu, foi tomar banho e tirou a roupa, né? Foi tomar banho e ela morre na, se eu não me engano, ela morreu no corredor. Ela teve um ataque, né? Devia estar namorando, mas com algum problema sentimental. E aqui, gente, pena que a gente não sabe da autópsia dela, mas ela tem um Plutão aqui, em mau aspecto, com signo voltado para o câncer. Câncer-doença, ela poderia ter problema. E tinha alguém passando a perna nela financeiro também, tá? Aqui tinham, estavam roubando ela. Mas, olha, sem ser clichê, toda pessoa que trabalha com o universo de dança, moda, shows, espetáculos, sempre está casada ou sendo assessorada com alguém, essa pessoa está roubando ela. Porque, eu assisti o filme do Bob Marley em Salvador, o empresário está roubando ele sempre. Por quê? A pessoa está tão integrada em fazer as músicas, que nem eu vivia fazendo os meus livros, eu mal tinha tempo para fazer outra coisa. É porque quem está assessorando, que já é um trabalho difícil, a pessoa aproveita mesmo. A gente sabe o que está fazendo, a gente sabe o que está roubando, a gente sabe o que está abusando. A gente fala, aí tá bom, deixa eu fazer a minha missão, vamos dizer assim, né? E ela aqui, morre, o sentimento de morte, pegou ela de surpresa, um aquário pegando de surpresa, a dor no coração, ela teve o ataque fulminante. Em câncer, ela tinha tido esse pressentimento, ou seja, em um outro momento, realmente, ela já, um dia antes, ela podia já ter tido, já ter sinalizado algum problema de dor ou no braço, alguma coisa assim, e mesmo assim, ela insistiu em fazer o tal show, pelo menos, ou show, ou jantar. Ela poderia ter, se ela tivesse descansado nesse dia, como alguém deve ter sinalizado para ela, tipo, descansa, ela não teria morrido, tá? Mas, segundo o arcano, que é o louco do tarot, arcano 22, que é a última carta do tarot, sinalizava que ela morreria mesmo, né? Para mim, dá sinalização de morte ou de passagem, que me preocupa, geralmente, o número 9 e o número 22, que é o que dá aqui para ela. Gostei do mapa da carne, mas um peso, eu senti uma dor, uma tristeza, que trouxe, geralmente, mapas de pessoas muito felizes, como ela, atrizes, cantores, eu sinto a dor da tristeza da pessoa. No fundo, uma moça tímida, com esse ascendente em câncer, não sei quem foi, acho que foi a Débora, sei que eu não lembro quem que ficou, o mapa que eu fiz também, as pessoas que fizeram. Porque, assim, ó, o aquário, se você for nos memes dos signos, o signo de aquário é uma pedra de gelo, é uma pessoa que não quer muito contato com as pessoas, né? E o câncer é um caranguejo, é um caranguejo que ele sai lá da areia, ele dá uma olhadinha e volta para o buraquinho dele de novo, ele quer ficar lá no cantinho da casa dele. Então, é uma pessoa tímida, meio que forçada para o show, né? Show business, que ela fazia muito bem, mas um pouco introspecta, né? E explode e vira essa, como é que é? Bomb girl, não? Bomb show, né? Não sei como é que falava em 1950. Maravilhosa, radiante, a nossa cantora, bailarina, dançarina, luz brasileira, Carmen Miranda. Tem biografia dela, muito bem escrita, vou até comprar o livro para entender melhor, Carmen Miranda. Espero que vocês tenham gostado da análise, me dê um pouquinho de tristeza, o mapa mostra, né, gente, interessante, a gente vê ela toda alegre, me deu tristeza fazendo esse mapa dela. Vou ficando por aqui. Enfim, a gente sempre aprende, fiquem com Deus e até amanhã. Beijo, fiquem com Deus.